Oi gente, olha o que eu vou passar hoje, olha que fofura esse dinossauro baby, olha que gracinha pra você tá fazendo aí, uma naninha para o seu bebê, para presentear, vender, enfim, vou passar como que eu fiz, se você gostou e quiser fazer, abaixo do vídeo tem o meu contato para tá adquirindo o molde, fiz esse aqui ó, troquei a cor, o material que eu tô usando é o caresca, essa pelucinha baixa, olha que gostoso, que material legal pra você tá fazendo aí as suas naninhas de bebê, se você não tiver esse material, você pode tá fazendo no plush, microsoft, no algodão, enfim, você vai fazendo aí no tecido que você tiver e quiser, tá? Tem também o moletom que fica muito bom, se você não prefere esses modelinhos de naninha com corpinho, prefere aquele ou a sua cliente, né, pra quem você tá fazendo aí, prefere as naninhas com base, tudo bem também, vai tá acompanhando o molde pra fazer a mãozinha do seu dinossauro, tá? Então, além desse modelinho, vai mais esse junto pra você fazer com base, um exemplo, deixa eu pegar aqui o meu tecido, né, olha, se você prefere aquelas naninhas, né, com base, aí é só você fazer a partezinha da cabeça, aplicar aqui a mãozinha e depois a cabecinha e vai ficar só isso, que é a naninha com base, tá gente? Bom, então é isso, vamos lá? Eu vou começar pela cabeça, fazendo a cabeça, então aqui, ó, tecido duplo, eu coloquei o molde, risquei, tá? E aqui na frente, eu já costurei em cima do risco, tá? Então, ele tem essa pence aqui que a gente vai formar a boquinha, então eu começo costurando aqui, ó, eu faço o retrocesso, costuro aqui, retrocesso, termino de costurar. Eu vou recortar, né, que já fiz o retrocesso pra não desmanchar, então a gente vai recortar aqui, ó, em cima dessa, desse risco, ó, ficou isso aqui. Agora sim, eu vou recortar em cima do risco, essa partezinha aqui, a parte de trás, recortei em cima do risco, ficou isso aqui, tá? Pra fazer esses detalhes aqui, ó, ó, tem o molde, é só você dobrar o seu tecido, ó, o tecido tá dobrado, coloca o molde, risca, costura em cima do risco, ó, agora é só recortar, próximo aqui da costura, ó, e aqui, ó, em cima do risco, pra ficar bem, pra não ficar muito largo essa parte aqui, tá, ó, então aqui eu vou recortar em cima do risco, pronto, ficou isso aqui. Só virar pelo lado direito, a gente vai fazer duas vezes, é, com três, né, um pra pôr na cabeça, outro pra pôr na parte do corpinho, se você quiser pôr no corpinho também, se não, é só na cabeça, ó, vai ficar isso aqui, são três, ó, tá? Agora, eu venho aqui, eu vou pôr o acabamento pelo lado de dentro, eu deixo um espacinho mais ou menos de um meio centímetro, que é onde eu vou passar a costura, e já começa aqui, ó, tá, ó? Então, você cortando rente, isso aqui vai praticamente sumir, essa costura vai ficar só esse aqui, tá? Então, você centraliza, deixando um pouquinho pra fora, e vai lá na máquina e começa a costurar, aí depois você vem, ó, centraliza esse, e o terceiro, e passa a costura, eu prefiro prender esse lado, aí depois sim eu venho com essa parte, centralizo e termino de costurar. Ó, então, eu passei a costura, ficou isso aqui, ó, uma costura estreita, ó, ficou isso aqui. Agora sim, eu venho com essa outra partezinha, centralizo aqui, ó, né, se você quiser tirar essa sobra, né, pra você centralizar melhor a cor de fora, que é o mais importante. Ó, ficou rente, agora eu coloco essa daqui bem rente também, centraliza aqui do início, e venho passando uma costura. Então, eu passei a costura aqui atrás, fechei e ficou isso aqui, ó, tá? Então, agora eu vou voltar, centraliza aqui a costura bem certinha do meio, e costura. Aí, você não termina a costura assim, que vai ficar, é, uma pontinha de lado. Pra que ela fique assim, ó, bem acabadinha, ó, redondinha, ó, você vem e vai afinando a costura aqui, ó, bem mais embaixo, bem fininha, que aí fica um acabamento bonitinho. Fecha a parte de cima, mesma coisa a partezinha aqui da boca, é só você centralizar, ó. Aí, aqui também, você faz bem certinho, vai ficar bonitinho, que é o que vai ficar aqui na frente, vai aparecer. Então, você centraliza a costura com costura, em vez de costurar assim, você também faz um acabamento bem fininho, pra fazer a curvinha da boca bem bonitinha. Ó, passei a costura em cima. E depois, a partezinha da boca. Vou virar a peça aqui. Ó, tá vendo? Deixando rente, ó, quando você costura, só aparece essa partezinha aqui, ó, que ainda apareceu um pouquinho, ó, tá? Ó, e a foquinha, pra isso aqui, ó. Então, agora, é só colocar enchimento, colocar esse plumante, que é siliconado, é bem fofinha. E aí, é só deixar bem cheinho, né? Eu vou colocar aqui, já busca aqui na frente, pra ficar bem feitinha essa parte aqui. E agora, eu termino de encher. Ó, vai ajeitando enchimento, pra ficar a forma bem bonitinha. Olha as costuras, ó. Quase não percebe a costura, ó. Bem centralizada aqui, aqui também, ó. Fica bem fininha. Vou colocar mais um pouquinho, que eu gosto da cabeça dos bichinhos, bem cheinha, pra ficar com forma, né? Senão, fica aquela... Depois que você lavar a primeira vez, então. Ó, então, ficou isso aqui. Já vou, também, fazer aqui os olhinhos do nosso dinossauro. Pode ser um alfinete, por exemplo, ó. Pra você pegar aonde você quer a frente, né? Ó. A largura, você pode deixar assim, ó. Que nem eu falei. Você pode fazer aqui, e depois você ajustar aqui, ó. Tá? Então, eu vou deixar aqui na frente, e depois eu vou afundar, que vai ficar assim, ó. Tá? Então, eu vou centralizar certinho, ver o lado aqui. Quando tiver bom, a gente já vai... Já vem aqui com a... Ó, bem nessa curva aqui, assim, ó. Tá? Começa a fusa. Eu centralizei aqui. Tô usando a linha P.2 fio. Aí, eu entro aqui, saio aonde tá a marcação dos olhinhos. Ó. Dou um tracinho, entro, ó. Saio curto aqui, ó. Aí, você faz algumas vezes. Se você achar que ficou faltando, aí é só fazer novamente. Ó. Pronto. Vou segurar aqui. Dá uma torcidinha na agulha, que passa. Aí, você puxa aqui, ó. Vai ficar bem rente. Desço aqui. Sai aqui embaixo. Ó. E afundo. Olha que bonitinho, ó. Tá? Fica bem bonitinho. Não vai ficar bem fundinho. Depois, a gente afunda melhor. Então, eu vou vir aqui, né? Nessa beirinha aqui, vou fazer o acabamento. Ó. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu volto. Faço a mesma quantidade desse lado. E o acabamento. Então, fiz aqui o outro olhinho. Já fiz aqui o arremate. Ó. Tá assim. Aí, se você quer afundar mais, seja o olho, né? Aqui no caso do nosso dinossauro. Mas, se você quiser fazer, por exemplo, um ursinho. Aí, você vem. Sai aqui, ó. Bem abaixo do olho. Ou em cima também. Ó. Sai. Deixa a linha sobrando aqui embaixo o suficiente pra você amarrar. Ó. Uma pontinha. Três passos, ó. Pode ser por cima do olho. Pode ser embaixo. Dá um tracinho. Em cima. Né? Ou seja. Pegando o tamanho do olhinho. Pode ser embaixo. Pode ser por cima do bordadinho. E sai aqui. Pronto. Ó. Nem aparece lá. Aqui, ó. É só você agora. Três passar. Ó. E apertar. Tá vendo, ó. Olha o tanto que ele afunda comparando com o outro. Viu que tá o tamanho que você quer? Aí, aqui, você já vem e dá os nozinhos, né? Faz os amarrados umas duas, três vezes. Entra e faz a mesma coisa para o outro olhinho. Ó. Então, os olhinhos estão prontos. Pra fazer a partezinha aqui da fuça a mesma coisa, entra aqui embaixo. Aí, você marca mais ou menos o tamanho, a largura que você quer, ó. É só fazer passadinhas com linha pra marcar. Aí, passa assim, ó. Tracinho duas ou três vezes. Ó. Tá vendo? Faz essa marcaçãozinha. Saio aqui, ó. Faço a mesma coisa pro outro lado. Aí, eu olho sempre se tá assim, ó. Distância aqui da costura do meio. E faço a mesma coisa. Ó. Fiz o outro lado. Aí, eu saio aqui, ó. Pra fazer a boquinha. A boquinha, eu vou fazer em cima da costura, né? Onde a gente fecha a boquinha. Aí, você vê o tamanho que você quer. Você pode fazer mais curtinha. Pode fazer mais compridinha. Enfim. Eu vou assim, ó. Quase, praticamente, aonde eu terminei a costura. Ó. E venho aqui, ó. Desenhando em cima, né? Da costura. Olha aqui, mais ou menos. E aqui, eu faço um arrematezinho. Aí, aqui, eu fiz a passadinha. Ó. Eu dou uma ajustada. Olha que bonitinho que fica. Aqui, eu vou fazer o arremate. Além de marcar a boquinha, né? Vai ficar seguro. Poderia já sair lá embaixo, né? Se não quiser fazer o arrematezinho, é só você, do jeito que você entrou aqui. Faz o arremate lá embaixo. Não aparece direito, por causa da pelucinha. Mas, olha que bonitinho. Se você quiser fazer também aqui no cantinho, um tracinho assim, ó. Pra acabamento da boquinha. Aqui, também, a hora que você entra embaixo, que você sai aqui pra fazer a boquinha. Você pode fazer o arrematezinho pra fazer a marcação do cantinho da boca. Fica bonitinho. E, depois, desse outro lado. Agora, é só sair e fazer o acabamento aqui embaixo. Sair aqui. Eu faço um arremate pra ficar mais seguro ainda. Essa linha não escapar. E, tá prontinha aqui a cabeça do nosso dinossauro. Olha. A boquinha. Cantinho. Né? Você ainda pode dar uma afundadinha, se você quiser. E, olha que gracinha que ficou, gente. Bom, gente. Então, a cabeça tá pronta. Agora, vamos montar o corpinho, tá? Pra fazer o corpinho, eu já adiantei fazendo... Aqui, ó. Costurei já três patinhas. Mas, deixei aqui uma pra fazer, pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Mas, olha, esse daqui é o molde da patinha. Esse é o molde. E ele vai ter esse desenho aqui, ó. Tá, ó. Esse desenho. Então, aqui, ó. O molde tá aqui, eu nem tinha visto. Essa aqui é a partezinha. Então, ao invés de você recortar isso aqui no tecido, né? Um exemplo. Recorta lá no tecido branco. Coloca aqui, costura. Por ser uma peça pequenininha, vai dar bem mais trabalho. Porque ela vai ficar saindo, enfim. Só se você alinhavar, enfim. Então, o que que você faz? Pra não te dar trabalho, você vai vir aqui pelo lado avesso. Você vai centralizar o molde assim, ó. Então, lá no tecido, coloca o molde da patinha, risca. Recorta um pouquinho fora do risco, porque a gente vai usar o risco pra costurar, tá? Então, deixei aqui a margenzinha sobrando tecido. Aqui, você pode recortar rente e embaixo também. Então, você vai pôr esse molde aqui, ele tá no avesso. E vai riscar ele aqui nessa partezinha, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Coloca o molde aqui e risca. Olha, ficou isso aqui. Aí, essa partezinha branco, né? Que vai ficar como se fosse esse aqui. Aqui tá no lado direito. É só você pôr o seu tecido no lado direito, tá? Então, eu cortei aqui uma faixinha, né? Sempre um pouco maior do que a gente precisa aqui. Aqui, eu deixo rente, né? Ou se eu deixar um pouquinho pra baixo também, tudo bem. Enfim, ó. Virou aqui pelo lado avesso. Então, aqui tá direito, ó. Direito, direito. E agora, sim. Eu vou lá na máquina e passo a costura em cima desse desenho aqui. Olha, então, eu passei a costura. Ficou isso aqui. Agora, eu venho, né? Pelo lado direito e vou recortar a sobra, né? Aí, eu venho aqui próximo da costura. Ó. É só recortar. Próximo da costura. Olha só. E aqui, tá sobrando. Eu vou tirar. Ficou isso aqui, ó. Aí, você pode cortar duas vezes, né? Essa medida. Ou então, pega um pedacinho do mesmo tecido. Um pouquinho maior. Né? Ó. Deixa rente aqui também, ó. E agora, sim. Eu venho. Aqui vai ficar aberto. Eu desço costurando. Em vez de fazer aqui, eu desço aqui. Eu faço meio uma curvinha. Dou uma encurvadinha. Costuro. Curvadinha. E fecho do outro lado. Então, ficou isso aqui, né? Então, isso você vai fazer quatro vezes. Recorto as quatro partezinhas. Costuro as partezinhas brancas. Depois, vai finalizando. Né? Ao invés de fazer de uma em uma. Ó. Aí, é só cortar aqui, ó. E se você deixa um pouquinho sobrando a partezinha branca, aí você tem certeza que pegou. Senão, pode ser que ele fica curto. Na hora que você fechar aqui, ele fica aberto. Ó. Agora, eu vou virar pra mostrar como que ficou. Ó. Aí, ficou isso aqui, ó. Quando você fizer, pode costurar arredondado. Ou, assim, ó. Com pontinhas. Como ficou esse aqui, ó. Tá? De qualquer jeito, vai ficar bom, porque depois você vai recortar pelo lado de fora. Ó. Então, aqui, é só fazer as quatro patinhas. E agora, eu vou colocar enchimento, ó. Tô usando aqui a manta siliconada, plumante. E é só deixar cheinho. Então, ó. Eu vou deixar o enchimento bem cheinho aqui embaixo. Pra ficar bem fortinho aqui, ó. Depois que eu costurar ele no corpo, aí eu faço isso aqui, ó. E ele volta e fica completo, tá? Por enquanto, eu deixo mais aqui embaixo. E aqui, sem, ó. Tá? Pra facilitar na hora de colocar no corpinho. Então, aqui tá as quatro patinhas prontas. O rabinho. É só colocar o molde, riscar, costurar em cima do risco. Agora, é só virar pelo lado direito. E colocar um pouquinho de enchimento. Tá? Esse aqui é o rabinho dele. Ó. Vou colocar um pouquinho de enchimento. Ó. Aqui também. Você deixa menos enchimento aqui, ó. Na pontinha aqui, eu faço. Fica bem certinho, curvadinho. Aqui, menos. Na hora da gente pôr ali, eu vou virar ele assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim. O corpinho. Tecido duplo. Centralizei aqui, ó. Certinho. Coloco o molde e risca. Risca. Aqui, eu recorto em cima do risco. Aqui, onde eu vou encaixar as perninhas. Tá? Aqui, eu vou deixar próximo do risco. Porque eu vou usar o risco pra costurar. Então, a gente tem aqui duas partes. Você pode já recortar as duas. Ou, você deixa a de baixo, né? No caso, maiorzinha. Você pode trocar de cor também. A de cima, você faz uma cor. A parte de baixo, outra. A de cima, vai ter essa abertura aqui. Porque eu vou tá pondo, ó. Esse detalhe aqui, igual eu pôs na cabeça. Então, o molde vai pra você assim, ó. Ele vai tá assim. E vai tá com as pontinhas aqui, ó. E essa marcaçãozinha aqui. Então, assim que você recebe seu molde. Vai riscar aqui. Você recorta. Risca. Aí, então, vai ficar assim, ó. E aqui, eu vou cortar. Porque eu vou, é... Colocar a partezinha aqui, né? Do detalhe aqui da... Da costa. Que é esse daqui, né? Tecido dobrado, igual da cabeça. Risquei. Costurei em cima do risco. Agora, é só recortar. Recorta. E vira pelo lado direito. E aí, ó. Só virar aqui, ó. Então, aí vai ter a marcação aqui, gente, ó. A marcação... Ó. A marcaçãozinha até onde você vai cortar. Então, eu vou começar a colocar daqui pra cá. Pra não ficar muito aqui. Porque na hora que a gente pôr a cabeça, aí... É, acaba atrapalhando aqui. Tá? Então, aqui tem que sobrar um espacinho assim. Então, eu vou começar a colocar daqui pra cá. E ele vai ficar com o acabamento pelo lado direito. Tá? Vai ficar assim, ó. Então, é só você centralizar. Que nem eu falei. Tem a marcaçãozinha aqui. Ó. Ó. Tá certinho. Aqui, se ficar meio enrugadinho, é porque você não fez o picotezinho na curva. É só fazer, ó. Tá certinho. Centralizei. E segurei com os alfinetes. Agora, eu venho. Centralizo certinho aqui. Ó. Meio certinho. Bem paralelo os tecidos aqui. Ó. E passa a costura aqui, ó. Tá? Vou passar a costura. Ó. Passei a costura. Aí, você vira. Vê se pegou o outro lado certinho. Agora, ó. Ficou isso aqui. Vou tirar os alfinetes. E vai ficar isso aqui, ó. Olha. Então, essa partezinha tá pronta. Né? Detalhe aqui. Então, agora eu vou fazer, como eu falei. Eu vou recortar próximo aqui, pra mim, centralizar outras partezinhas. Vou deixar, ó. Um pouquinho só de tecido passando aqui fora do risco. Que é o que eu vou... É... Vai ficar margizinha, né? Porque a gente vai costurando aqui em cima do risco. Ó. Pronto. Olha como que ficou. Eu vou dobrar aqui, só pra mim pegar o meio, ó. Depois da costura aqui. Né? Vou centralizar o rabinho. O rabinho, eu quero que ele fica viradinho assim, pra cima. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Ó. Ele vai ficar assim. Eu vou pôr ele com a pontinha pra baixo. Porque depois vai ficar pra cima. Em cima aqui da marcação, ó. Tá? Já vou lá e já vou prender. Vou passar uma costura aqui. Ó. Então, aqui eu costurei o rabinho, ó. Já tá preso o rabinho. Pode ser embutido também depois. Então, a partezinha aqui, é, do corpinho, tem três formas de você montar agora. As patinhas, vai ficar com essa partezinha branca pra cima. Vai ficar assim, tá? Então, você pode vir agora. Virar elas pra cá. Centralizar. Tem a marcação aqui onde é a patinha da frente, a de trás. Você pode costurar, prender com alfinete, né? E depois ir com a parte de cima e costurar. Pode ser também, você quando costurar essa partezinha da patinha, deixar aqui uma aberturinha mais ou menos uns dois centímetros, pra você pôr o enchimento depois, né? Que virar do direito, enfim. Um exemplo aqui, ó. Depois que deixou ele prontinho aqui, aí você vem, coloca o enchimento e fecha. Porque ele cheinho, assim, ó. Ele fica um pouquinho mais complicadinho pra você tá centralizando a outra parte. Então, pode ser embutido assim, já com enchimento, abertura pra pôr enchimento depois, ou embutir as patinhas depois do corpinho costurado. Então, vamos lá. Eu vou fazer a terceira opção. Essa aqui é a partezinha do corpo, que quando você corta aqui, ó, né? Ele já tá duplo. Você risca o molde no tecido duplo. Você pode vir agora e já ter recortado isso aqui. Eu prefiro recortar depois. Então, vamos lá. Prende com alfinete, né? Então, eu costuro, ó. Eu costuro começando daqui para aqui, onde eu vou centralizar a patinha. Aqui, a de trás e o bracinho. Ó, então, eu coloquei o alfinete pra segurar. Tá tudo ok. É só passar a máquina deixando a abertura, que vai ser das patinhas e aqui do pescoço. Ó, então, eu costurei. Tirar os alfinetes e vamos embutir as patinhas. Ó, então, ficou isso aqui, ó. Vou recortar, tirando o excesso agora. Corpo paralelo ao outro tecido. Pronto. Ficou isso aqui, ó, o corpinho. As patinhas, lembrando que a gente vai pôr a parte, né? Assim. E sempre a parte branca pra cima. Ou seja, ó, sentido onde tá o acabamento. Pra quando a gente virar, essa partezinha ficar do lado correto. Olha, então, vai ficar aqui, vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó, eu empurro o enchimento bem na perninha, que tá vazio, ó. Tá vendo? Vou prender aqui com o alfinete e vou fazer isso para as quatro patinhas. Sempre colocando a partezinha branca pra cima, assim, ó, tá? Pra não ter erro. E costurar, como você pode lá na máquina, faz uma. Depois, você vem e ajeita a outra, enfim. Boti as patinhas, costurei. Agora, a gente vai virar pelo lado direito pra ver como é que ficou. Passando aqui uma patinha. Ó, então, vai ficar assim, pelo lado de baixo, que é a barriguinha. E a costa, olha que fofo, tá pronto aqui o corpinho. Agora, vamos só centralizar, né, pegar a cabeça aqui do nosso dinossauro. Ó, por isso que eu falo. Você começando aqui da medida certinha pra cima, você vai ter esse espaço aqui, ó. Mais ou menos uns dois dedos depois, né, que costurou. Ó, quase três dedos. Que agora é a hora que você vai centralizar aqui, ó, a cabeça. Ó, aí vai dar certo. Né, senão acaba ficando, às vezes, um em cima do outro. Bom, enfim. Agora, aqui a forma de pregar é a de sempre, né, gente? Um monte de naninha já passei e já expliquei como vocês fazem. Você vai centralizar, ó, faz a viradinha aqui, ó, pra fazer o acabamento. E centraliza a costura de trás com a costura aqui da cabeça. Vem costurando. Aí, depois, aqui, a parte da frente, ela vai ficar solta. Você vai pregar, é, costurar depois. Né, a gente vai rodeando assim, ó, costurando. Centraliza como se fosse a barriguinha, a parte da barriga nessa aqui, ó. A costura aqui da frente. E costura que eu também já mostrei, gente. São quase 60 vídeos de naninha de bebê, tá? Eu tenho aqui no canal duas playlists. Uma playlists, os modelos, é, são pagos. Tem até o valor lá. E a outra playlist, só com modelos maninha grátis, pra você entrar e salvar. Entrou naquele link do vídeo, por exemplo, Ah, eu quero salvar o molde dessa vaquinha. Eu vou salvar. Clicou no link, deu erro? Todos os vídeos é o mesmo link. Vá lá no canal, vê os vídeos mais recentes, molde grátis. Clica naquele, entra naquele link, tá? É que tem uns links aí de quatro, cinco anos atrás, eles estão dando erro. Mas, eu sempre falo, o link é o mesmo para todos os modelos. Ó, eu vou começar aqui atrás. Centralizar certinho aqui. E, ó, é isso. Eu, né, tô usando aqui a linha pêssego ponto dois fio. Aí, eu centralizo aqui, ó. Pego a partezinha do corpinho. Faço aqui já um arremate, só pra centralizar essa costurinha aqui do meio. E pronto. Agora, eu vou fazendo isso. Eu vou ajeitando aqui, ó, o meu molde. Ó, vou ajeitando aqui o modelinho da... Ó, aí eu vou ajeitando aqui, ó, a partezinha do corpo com a cabeça. Eu dou uma passadinha na cabeça, outra no corpinho, ó. E daí, por diante. Vem fazendo isso aqui, ó. Cabeça. Ó, o corpinho. Olha como que vai ficando bonitinho, certinho. E vem passando, gente, até dar a volta todinha, deixando bem bonitinho. Eu comecei aqui atrás, olha, como que vai ficando bonitinho. Já tô fazendo aqui, ó, a lateral. E falta só essa partezinha aqui pra me acabar de costurar. Olha que bonitinho. Então, agora é só finalizar, fazer o arremate. Aí, você entra com a agulha, pode sair em qualquer outro lugar, só pra esconder a linha. Então, eu vim passando, total. Depois, eu trespassei, ó. Tava aqui, eu trespassei a minha linha, saí na frente. Voltei ela pra trás. Eu meio que passei umas linhas por dentro, né, ó. E olha que acabamento. Ficou assim, ó, gente. Olha que coisa mais fofa. Então, agora, eu já finalizei, já escondi a linha aqui, cortei. E tá prontinho a nossa naninha dinossauro. Dinossauro baby naninha, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo. Fui.